Por que eu não consigo me lembrar de nada? Só lembro de uma luz forte vindo em minha direção. E aí eu me apaguei. Eu tô bem, eu posso dirigir, galera. Amor, você tá com sono. É melhor pegarmos um táxi. Não, eu juro que eu tô bem. Não, Eric. Você não pode dirigir assim. O carro nem é seu. Ai, a Malu não empresta. Nem tem mais trânsito. Vamos, gente. Deixa de frescura. Não, amor. Não faça isso, por favor. Tô tendo um mau pressentimento. Ei, para o carro. Oi, amor. Que bom que você acordou. Fiquei sabendo que você perdeu a memória. Fiquei tão triste. Mas que bom que você tá bem agora. Amor? Sim, você não lembra de nada mesmo. Nem o seu nome. Bem, um médico me chamou de Eric. Deve ser isso mesmo. É isso sim. Eu sou a Clara, sua namorada. Ah, tá. Olha, amorzinho, não precisa se preocupar porque eu vou te ajudar a relembrar tudo. Menos da Malu. Aliás, cadê ela? Você sabe o que aconteceu pra eu perder a memória? Olha, eu soube que você sofreu um acidente de carro, mas não sei detalhes. Eu já volto. Vou beber uma água. Ah, doutora, você sabe se tem alguma Malu internada aqui? Você é parente dela? Ah, eu sou a melhor amiga. Parece que ela sofreu um acidente. Ah, tá. Por aqui, me siga. Tudo bem. Ai, Malu, não acredito que você tá em coma. Mas não se preocupe, eu vou cuidar direitinho do Eric. Porque agora ele é meu. Oi, cara. Que bom que você tá bem. Eu disse pra você não pegar no volante. Você tava bêbada. Mas quem é você? Ah, não. Não acredito que você perdeu a memória, cara. Você só pode estar de brincadeira. Você não lembra meu nome? Você não lembra o nome da sua namorada? Minha namorada eu sei que é Clara. Ela já veio aqui me ver. Mas e você? É meu irmão, meu amigo, primo... Não, pera aí. O que que é isso? Clara veio aqui? Ela não é sua namorada. É uma aproveitadora. Não, mas ela foi tão legal comigo. Sua namorada é a Malu. E ela também tá aqui no hospital. Tá em coma. Eu sou seu amigo, Leandro. Pode confiar. A gente tava junto na balada antes de... tudo acontecer. Mas e a Clara? Eu vou te falar uma única vez, cara. Ela não presta. Olha, eu não vou poder cuidar de você por dois meses. Tenho que viajar a trabalho. Eu já tinha comentado com você sobre isso, mas... Já que você perdeu a memória... Só peço pra você tomar cuidado com a Clara. Tenho que ir agora. Tchau. Tchau. Tchau.